Música na parte posterior do dedo aqui, ó, e começar a me esticar todinho. Aí eu estou perdido porque eu não consigo tirar a branca. Antecipando um pouco esse movimento, o que eu vou fazer? Segurar na faixa, bem firme, dou um golpezinho meio de lado e o cotovelo eu jogo na axila. Essa perna que está por fora eu jogo como um gancho, travando a perna lá, e essa perna aqui, ó, eu vou tirar ela de baixo e olha lá o que vai acontecer com o meu cotovelo apoiado aqui, ó, de volta e para as faixas. Isso é uma nova estabilidade que você vai conseguir acompanhar o cara, segurando a faixa e aí depois vira. Então, vamos lá, ele estava meio invertido, antecipando, ganha a faixa, enfia a mão no cotovelo, ele vai ficar com o cotovelo bastante cedo. Troca o gancho, apoia o cotovelo, tiro a perna Obrigado. Tô só. Tô só.